Bom, na minha época, isso aí, mano, era um objeto de musculação, é o Kratos, mano. Hum, é um ovo cozido... Esse aí, mano... Temos vários Shakespeare da pintura aqui. Uhuhuhuhuhu, tamo junto, minha tropa! O primeiro ninguém acertava, mas aí ele fez o segundo, ele fez o segundo, opa! Neuron activation. Calma, calma, tá cozinhando, tá cozinhando. É... Ele põe a seta, velho, é foda. Não sei, mas que eu não explico isso, velho. É... Dá as dicas do jogo. O que era assim? Era fantasia. Ah! Não era mais fácil você ter feito ele com a máscara de algum bicho do Miran. Mano, é isso que eu pensei, é isso que eu pensei. Rapaz, Homem-Aranha seria perfeito. Tem que subir o Marinho aqui, ó. Que ele joga outro bagulho. Mano, é algum negócio teleguiado? Cara, teleguiado, é um míssil. Matar o peixe aqui. Aaaah... Tá, tá, tá. Fácil, fácil, fácil. Não é tão fácil não, hein? É fácil. Iiii... Começa com T, tá? E tem seguida é um O. Muitinho. Torpedo! Meu Deus! Caramba, isso aí eu usava quando eu era criança, meu mano. Aí o negócio... Começa com você, tá? Só pra avisar. Digitei mais rápido que o Polo. Caramba, só sabia que era isso. Só sabia que era isso. Tamo junto, minha tropa, quem confiou. Tá vendo aí? Nossa... Nossa, mas esse aí eu não sei se tem amarelo no método. Esse aqui, ó. Ele tem profundidade no sobramento aí, ó. Caramba, é um sobramento? Muito foda. Esse daqui eu vou pular que ninguém nem vai acertar. Ah, o que era? Escalímetro. Nossa! Acho que nem o cara que botou essa palavra no jogo sabe que é isso. Não é cinzeiro o nome disso? Nossa! Que sacanagem. É cinzeiro. É cinzeiro. Cara, parece o chapéu do King Lau, mano. Nossa, mano. Acho que você não vai acertar isso mesmo. Vou pular. Que cheiro? Fruteira, mano. Perdição, porra, dói o que sorteia a fruteira na live. Geralmente se coloca em cima. Toalha. De mesa. Toalha de mesa. Pera, já é que eu... Aqui, esquece. Toalha de mesa. Não, não. A resposta foi falada. A resposta foi falada pra ele, mano. Assim, quem sabe tu tentar a toalha de mesa... Agora que eu entendi. Como não é Rabu? Rabu! Hotel, não é hotel. Calma. Que hotel é esse, Sino? Que tu tá vendo aí, cara? Ah! Ah! Ah, fez o Ed. Eu ganhei. Eu ganhei. O pólo não vale. Eu ganhei. O pólo não vale. Ah, pra fazer uma tabela do Excel, véi. Que isso? Isso aqui é exclusivo pra quem tem irmão. Eu derrubo um bagulho desse meu irmão uma vez. Caramba, o que tu derrubou no teu irmão, mano? Tu derrubou o beliche. Tu derrubou o beliche inteiro. Pera, tu derrubou o beliche inteiro no teu irmão? Caramba! É a coxa, é a coxa. É a coxa, é a coxa. Nossa! E, Tesvaldo, é extraterrestre. É mais fácil você comprar um mini gerador. Caramba! Isso eu usava no meu PC em 2008, cara. Pera, é que tá meio torto, né? Porque a habilidade no desenho reto tá meio difícil, né? Tá complicado. Que cavalo, né? Pera aí, não! Como assim? Pera, diz! Nossa senhora! Nossa! Se preparem aí, mano. Primeiro que só parece outra coisa, né? Pô, não é andar não, tá? Não é andar não, né? Pelo menos. Deterior de! Do nada, Linho. Nossa! Deterior de todo, velho! Ai, esse cara! Eu falei! Olha essa especificidade aí, mano. Caramba! Não é rexona? Que que é isso, velho? Daqui a pouco ele vai se falar de um disparo. Parece uma lua, velho. Catatau de... Catatau, o que é isso? Ah, cortador de unha. Só que é unhex, velho. O que que é isso? O quê? Ufa! É unhex com tudo de unha. Não, o senhor não é tão burro assim, né? Eu sei acertar. Eu vou deixar você pensar. Eu escrevi isso aqui, tá carregando aqui. Carregando! É sério! Demora pra enviar mensagem. Bosta não é, tá perto. Nossa, eu mandei bosta, mandou mensagem ofensiva. Barabrisa? Barabrisa? Carregando. É... Só caso o Davi não saiba, bagageiro é o porta-mala, viu? Só o bagageiro é o porta-mala. Ah, do cara deixar o polo ganhar de novo, cara. Tem que defar o polo. Tem que defar o polo de alguma maneira. O pior é que eu vou defender desde aqui, mano. Porque bagageiro aqui é essa merda mesmo. É, carioca. A gente tá montando em muitos estados diferentes, não dá. Salt, salt. Quando tu vai comprar pão, tu fala, me dá 2 reais de pão daqui? Ou só pão carioca? Carioca? Ué, aqui a gente chama de pão massa grossa, mano. Como assim? Não, aqui é pão carioca que a criança fala. Tem pão francês, pão carioca, é tudo mesmo pão. Aqui é pão francês, né? Ah, aqui é pão francês, pão. Aqui é pão carioca, pão salvadinho. Caramba! O negócio aqui é o piche-piche, qual o nome? Piche-piche? É, ele faz piche, cara. Ele vai piche-piche quando tá perto o negócio do gatilho. Não, eu não sei o que que tá falando de piche-piche. Ele quando tá perto vai piche-piche aí, molha. Isso é uma pistola pra mim, desculpa. O que que era? O que que era? É uma espingarda só que não deu certo. Você sabe que você tava desenhando um fuzil, né? É, tava desenhando um M4 ali, mano. Paca de corta-pão. Pô, Davi, pior que eu também conheço como ser hot. Cara, parece uma batedeira, não parece? Parece, Senna. Não, com certeza é uma batedeira, ué, como assim? Geralmente, olha só, quando você tem uma coisa quebrada... Fita. O cara... Beleza, Senna. Aí, pô, tá meio complicado, né, Senna? Eu vou pegar e vou colocar aqui também. Vou colocar a palavra na live aqui também, mano. A cena estragou o jogo. Pensei alto, pensei alto. Nossa, Senna, que escolha. Ó, é o negócio branco. E tem assento, tá? Tem assento. Aí é o negócio branco aí. É o negócio branco aí, ó. Agora descobre. Mas numa tela azul, um risco preto e uma bola branca. Descobre aí o que é. Melhorei, melhorei. 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 Levantaremos mais fracos. Cara, quem que é salvador da Deeper? Ó o sombramento, é o sombramento. Ó o sombramento. Claramente, claramente. Choro branco, é só ia falar com o sombramento. Já tenta ir com o sombramento不好意思, né, olha? Hããããããn caita Assoprador Assoprador no bairro O profissional que assopra coisas é assoprador Ai tem um cabo aqui Que ele que pôs esse negócio Ah mano o seno é difícil demais Ah lembrei que o seno é modo dark soul Agora é um tamborinho ainda Agora é um tambor Tchau, tchau, tchau